Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Tava sumidinha, né, comadre? Já bebeu água hoje? Hum! Garrafa aqui eu tenho demais. Ai, comadre, faz duas semanas que eu não gravo vídeo aqui pro canal. Primeiro, porque eu estava trabalhando muito. E segundo, porque eu andei de novo com dor no rim. Eu acho que vou ter que passar por uma nova cirurgia. Pois é. Mas, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal. A gente tem vídeo aqui sobre tudo, principalmente sobre o meu trabalho de corretora de imóveis aqui na Flórida. E hoje eu vou levar vocês comigo, porque eu preciso comprar velinhas pra fazer presente pros meus clientes. Enquanto a gente vai batendo papo, eu vou te falando sobre essa minha cirurgia. E também eu vou aqui na Marshalls, que eu tô aqui na porta, pra gente poder trocar... Trocar não. Vou comprar toalhas pra casa, porque eu comprei pela Amazon e vieram horríveis, assim. Elas quase se dissolveram. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Então, vambora. Vambora, pegar a bolsinha. Ah, eu estou aqui no mall de Deerfield Beach. Vamos lá armar o carro. E eu vou ali, ó, na Bath Body Works. E eu vou primeiro na Marshalls. É antes das 10 e a loja de velas só abre às 10. Então, a gente vai aqui na Marshalls primeiro, pra ver se eu encontro toalha. A gente comprou umas toalhas que são porcaria, só por Deus. Vamos lá. Ai, que lindas as coisas de Páscoa. Olha isso. Olha cada decoração linda. Olha esse coelhinho, ó. Que lindo, gente. Vamos ver o preço da decoração. R$ 7,99. Achei lindo. E o preço também tá ótimo. Olha esse aqui, gente. Um dinossaurinho com os ovinhos. Olha esse, que lindo. Quanto que tá esse? R$ 7,99. Que gracinho. Olha esse aqui. Ah, esse que tá quebrado. Tinha alguma coisa na mão dele, ó. Vai pro dumpster. Mas era R$ 12,99. Daqui a pouquinho alguém pega no dumpster, hein. Já tô dando a dica. Olha esses ovinhos de madeira, que lindos. Fazer uma cesta, né. Olha esse. Nossa, um mais lindo do que o outro. Olha os grandões ali. Esse grandão R$ 59,99, ó. Olha o tamanho. E tem as casinhas. As casinhas estão R$ 19,99. Olha que lindas. Gente, olha essa calça rosa, que linda. Tá até um cinto, ó. Lindíssima. R$ 24,99. Com essa camisa aqui também toda no degradê, ó. Pra combinar. Camisa R$ 19,99. Lindo o conjunto, né. Olha. Amei. Olha isso daqui também, é por R$ 24,00. Calça social, né. Com essa blusinha, ó. De seda por R$ 16,00. Tem aquela calça pro labrejo. Quem lembra? R$ 14,99, ó. Tem as camisas aqui também. Muita coisa. Olha o cropped. R$ 19,99, ó. Uma graça. Essa calça verde tá linda. Olha a cor. Fica bonito assim, né. Essa composição. R$ 24,99. Muito bom o preço. Mas, vamos nos concentrar e vamos lá pro fundo. Gente, não falta inventar mais nada, né. Olha essa mala. Pra você levar a criança sentada pros aeroportos da vida. Que legal, né. Vamos ver quanto que ela tá. R$ 59,99. Tá no lugar aqui pro pezinho, ó. E olha que legal. Achei super interessante. Olha só isso. Ó. E vira pra todo lado. Aqui pra você puxar, ó. Que linda. Aí, você leva a criança. Dá pra puxar mais. E ela vai sentada. Amei essa mala. Muito linda. Amada, agora nós vamos ter um momento nostalgia. Quem teve esses morangos em casa? Minha irmã tinha. Olha isso, que lindo. Mas diferente. Mas é igualzinho ao antigo, né. Muito linda. Ele aqui, que pequenininho, de moranguinho também. Olha as jarra. Tem uma coisa mais linda que a outra aqui. Olha as coisas de cozinha. Olha essas panelinhas. É panela de ferro? Sim. Que lindas. Por 29, ó. Olha essas tabas com a faquinha. Pois é, comadre. Eu ia comprar só toalha. Aliás, me enchi de toalha na roupa. Porque eu fiquei escolhendo toalha. E os pelinhos saem, né. Vou te mostrar tudo lá em casa. Não tem ideia com toalha, não. A qualidade. Olha isso. A grossura da toalha. Você vai ficar doida com o preço. Fica aí que eu vou te mostrar. Já deixou seu like, comadre? Deixa seu like, ó. Os pelos saindo. Eu quero ver depois que eu vou colocar na máquina. Até peguei a notinha. Porque eu vou colocar na máquina. E vou ver se faz o estrago que a outra fez. Que eu já vou te mostrar. Agora vamos ali buscar a vela. Eu vi que as velas aqui na Beth Body Works. Beth Body Works estava em promoção. Essa loja que linda, ó. Se não me engano, estava R$ 5,90, hein. Vamos ver comigo quanto é que está. Vamos ver se está na benção. Ai, que cheiro bom. Comadre, estou indo embora aqui da loja. Porque no site, você viu aí, né. Está muito mais barato. Então eu compro no site e recebo na minha casa. Você acha que é absurdo, gente? Essas lojas têm que entender que na loja física tem que ter preço bom também, né. Se não a pessoa não compra. Como que a pessoa vai comprar? Se está tão diferente. Duas por vinte e quatro. Vinte e quatro. Eu compro quatro lá, não duas. Então agora nós vamos para casa que eu vou mostrar para que comprei para vocês. Também comprei coisa da Shein. E vou mostrar com as toalhas que estão nojo. Já cheguei em casa, eu vou mostrar para vocês a palhaçada das toalhas. Eu coloquei elas para lavar. Óbvio, né. Quando a gente compra, a gente lava. Coloquei para secar. Vocês não vão acreditar, não. Olha isso aqui. Olha isso aqui de perto. E olha o paninho fino dela. Ai, como é que você colocou tudo junto? Coloquei, comadre. Paguei caro. Tipo assim, eu não quero uma toalha que eu tenha que ter cuidado. Eu quero toalha boa, que lava tudo junto e não vai... E não vai acontecer isso aqui. A toalha... Isso aqui é pelo dela mesmo. Você pode ver que os pelinhos aqui são azul, mas tem pelo branco ali de outra cor. Olha isso. Como que eu vou ter um trem desse? Vou devolver. Paguei 38 dólares em seis toalhas. 38 dólares. Aqui. E o outro também. Eu ainda tinha comprado uma de cada cor. Olha isso. Ai, como é? Mas tem que lavar separado. Eu não vou lavar separado, gente. Uma toalha de cada cor. Porque eu comprei tudo colorido. Por fim, sabe o que eu falei? Eu vou pegar tudo branco. É que assim, quando eu pegar pra lavar, eu coloco todas juntas e não vai acontecer isso. Mas não só... É a questão que ela não manchou. Isso aqui é por fora, ó. Se eu bater, ó. Ó. Vai sair. Só que todo esse pelinho dela que eu joguei agora pro chão quer dizer que saiu dela. Então a textura tá... Precisa um paninho de chão. Olha a finura. Não é que ela... Não é que ela mancha, né? Ela é boa, sim. Ela não mancha. Uma não manchou a outra. Mas o... Olha esse chão. O tanto de pelo que caiu... Olha o jeito que ficou esse chão. Só bate duas. Tem mais quatro. Pois é. E aí... Nossa, ficou torto. Essa bagunça que você tá vendo lá, comadre? É que a Duda foi acampar. E ela voltou já anteontem. Só que... Tem que guardar ela no estorde. E a gente não foi lá. Olha a sujeira desse chão. Ah, vai ter que ir para esse chão. Bom, tirar tudo, né? Bater tudo e dobrar, enfim. E ó, mandar pro Amazon. Gente, eu enchi de pelo. Só por Deus. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei agora na Marshall, certo? Comprei as toalhas. Maravilhosas. Vamos ver depois de lavar, né? Vai lá me seguir no Instagram, arroba Tamaracultura.se Que eu vou te mostrar no Instagram, nos stores, depois como é que ela ficou. Só que você vê que essa toalha, além dela ser maior do que a outra... Olha o tamanho. Ela parece ser bem mais fofinha. Não sei se dá pra ver a qualidade do tecido. Mas ela parece ser bem mais fofa do que a outra. Aquelas coloridas bolsas. Ai, eu vou ter que atender. Pera aí. Já voltei aqui. Eu comprei, então, foram seis toalhas. Peguei todas brancas. Todas com o mesmo desenho. Esse desenho que tem aqui, ó. Vou mostrar de pertinho, ó. Esse. Todas são iguais. E é dessa marca aqui. De KNY. D-K-N-Y. E olha quanto que eu paguei em cada uma, comadre. Olha a benção. Cinco e cinquenta, gente. Cinco e cinquenta em cada toalha. Eu gastei a mesma coisa. Só que uma toalha, você vê que ela é bem melhor, né? Bem maior. Bem mais fofinha. A outra ali é um trem. E eu acho que tem poeira de toalha até agora, né, cara? Acabou com a minha máquina de secar. E de lavar, né? Porque também tá cheio de pelo. Nunca vi isso. Sai tanto pelo. Até que eu pôr a máquina pra lavar sem nada. Senão vai dar B.O. O que mais que eu comprei? Opa, deixa eu pôr aqui pra cá. Comprei esse pote de vidro, que ele é com a tampa que fecha assim, né? Em todos os lados. Tem esse bloquinho também pra assaiar se precisar. Eu comprei ele pra colocar presunto e queijo. Achei bem interessante, tô precisando. Seis e noventa e nove. Ele é vidro e a tampa de acrílico. Com essa borrachinha verdinha em volta, ó. Que a gente consegue não deixar entrar ar nem nada. Pra colocar presunto e queijo. Comprei esse tempero de salada que eu amei. Ó, salad espetacular. Speed Branch. Gourmet Collection. Achei bem legal. Bem bonitinho, assim, pra colocar na salada, omelete, enfim. Três e noventa e nove. Vem no botão de vidro, ó. Bem grande. E eu comprei esse vaso, até trouxe minha flor ali. Você viu que no começo do vídeo não tava, né? No começo desse tempo. Por quê, comadre? Eu tava precisando de um vaso. Eu já, juntando esse saco, eu tô indo pra cá. Vou tirar essas toalhas e pôr pra cá. Eu tava precisando de um vaso. E eu achei ele lindo. Ele tem pezinho. Ele é de junco. Esse material. Um junco artificial. Por dentro ele tem o cesto. Ele custou catorze e noventa e nove, ó. Tá vendo? E ele é assim, ó. Todo trabalhado num junco. Até o pezinho é coberto também. Todo vazadinho, ó. Lindo, né? E o cesto. A gente coloca aqui dentro pra colocar a planta. Por quê? Eu vou te mostrar. Nós ganhamos essa planta aqui, ó. De um amigo. É uma arvorezinha. E ela era bem pequenininha, como ela era até aqui. E o trem tá crescendo demais. Olha o tamanho. E olha o tamanzinho do vaso dela. Até sai aqui, ó. Só tá raiz. Não tem mais... Não tem terra. Não tem nada. É pura raiz. Raiz tá grossa, ó. Então, eu vou tirar ela daqui, vou comprar terra e vou plantar aqui. Olha que linda. Vai ficar de verdade tudo. Então, minha árvore do dinheiro vai tá linda nesse vaso. O que você achou? Tô falando com as comadre que gostam de mim, que vai deixar um comentário nesse vídeo. Comadre, se você não comenta, comenta aí pro YouTube te indicar meus vídeos, viu? Como tá sem terra, vai ficar mais pra baixo? Não é mesmo mais pra baixo. Olha que espetáculo de vaso. Ficou lindo. Maravilhoso. Tem a última sacolinha da Marshall. O que que eu comprei, comadre? Uma frigideira maravilhosa, porque a minha está muito velha. Cês sabem, cês que me seguem aqui há muito tempo, que eu não sou muito consumista, né? Eu não sou a pessoa que fica gravando vídeo fazendo compras. Porque eu nunca fui de gastar muito comprando coisas. E eu sou doida pra trocar todas as minhas panelas, todos os meus jogos de talher, de prato. Em breve eu quero gravar isso com vocês, porque faz anos que eu tenho. Inclusive muitos pratos que eu tenho foram doação desde que eu cheguei nesse lugar, né? Como muita coisa. Ou então achava no lixo, nunca fui de ficar, sabe? Ai, vou comprar aquele consumismo. Mas eu tava precisando, porque a frigideira que eu tenho tá grudando demais. E a Duda faz omelete todo dia. Nunca vi comer ovo todo dia igual a Duda. Então eu comprei essa aqui pra poder fazer as coisinhas dela. Paguei, ó, R$ 9,99. E olha que coisa linda. Diz que não gruda e tudo mais. Nós vamos provar depois, vou mostrar pra vocês lá no Instagram. E a última coisa que eu comprei foi esses dois sabonetes de rosto. Facial Cleaning, com Cleaner, Cleanser, com Vitamina C. Olha isso. Vem dois por R$ 4,99. Topzera, né? Isso aqui é pra comado lavar as caras. E aí Tchau, tchau.